Olá, tudo bem? O filme que a passar nesta terça-feira na sessão da tarde é o Terno de 2 Milhões de Dólares. Um filme de ação, aventura, é um filme de 2002. Ele tem um dos atores mais conhecidos do filme de ação, Jack Chan. A bilheteria do filme, um terno de bilhões de dólares, foi de 105 milhões de dólares na bilheteria desse filme. Jack Chan, tem muito ciúme dele na hora do Rancho, bateu a correr, dois filmes, bateu a correr, esse filme é muito engraçado. Esse é o filme que a passar nesta terça-feira na tarde, um filme de 2002, que é a ação e aventura do Jack Chan. Tem até desenho do Jack Chan, tem aventura do Jack Chan. Se você gostou, custe, até a próxima. Terno de fã, fã de filmes e séries. Agora, depois começa mais. Eu tô no começo, pode ser que tá com... Quando eu aprendi... Eu aprendi um pouco a fazer esse poder. Como é que eu aprendi? Eu aprendi um pouco a fazer esse poder. Que massa, vai ser chamado... Nossa, essa é chamada Kame-ha. Pelo homenagem ao Goku. Pelo homenagem ao Goku. Pelo homenagem ao Goku. Pelo homenagem ao Goku. Dragon Ball. Eu fico muito fã dessa série Anime, né? Kami A superzente O terrível caldo Ninguém agora vai me amedrontar Kami a mente Corre com o Barry Corre com o Barry Alô, falei A legislação A legislação A legislação A legislação Falou